Música Olá, está começando Direitos Sem Fronteiras. O Mercosul, criado há 22 anos, é um importante elemento no processo de integração regional. O bloco é formado por países com realidades bastante distintas. Para resolver controvérsias entre os países membros, em 2004, foi criado o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E este é exatamente o tema de hoje do nosso programa. Para conversar a respeito desta questão, os nossos convidados de hoje. Eu converso com o doutor em Relações Internacionais, Carlos Vidigal, e o advogado e mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, Lucas Chaves. E antes de iniciar o nosso debate de hoje, eu convido os nossos entrevistados e a você, amigo da TV Justiça, a assistir uma reportagem sobre o tema da semana. Música O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul foi criado há quase 10 anos e tem sede em Assunção, no Paraguai. A Corte foi instituída no âmbito do Mercosul após a assinatura do Protocolo de Olivos e tem como objetivo solucionar controvérsias sobre a aplicação das normas do bloco. O tribunal é integrado por cinco árbitros. Quatro deles são indicados por cada um dos estados-partes do Mercosul para exercer o cargo por um período de dois anos, podendo ser renovado por máximo dois períodos consecutivos. O quinto magistrado é escolhido por unanimidade dos estados-partes para um período de três anos não renováveis. O principal objetivo da criação do tribunal permanente é solucionar conflitos de maneira rápida e objetiva. As decisões proferidas devem ser cumpridas no prazo determinado pelo tribunal. Se não for estabelecido um prazo, os laudos deverão ser cumpridos no máximo até 30 dias seguintes da notificação. Eu agradeço a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito deste tema, que embora incida diretamente na vida dos cidadãos dos países que compõem o bloco, não é um tema que talvez seja muito conhecido dos próprios cidadãos, acompanham eventualmente alguma coisa relativa aos trabalhos do Mercosul. É uma palavra conhecida, mas a realidade deste bloco, ela na verdade não é algo muito conhecido. E aí eu puxo essa primeira questão, que é o fato da possibilidade de surgirem controvérsias. Isso é inevitável em qualquer grupo, particularmente com formações tão distintas. Que tipo de controvérsias surgem no seio do Mercosul que geraram justamente a necessidade da criação deste tribunal? Olha, a maior parte das controvérsias, elas versaram sobre temas econômicos, sobre barreiras alfandegárias, enfim, os países da região apresentam fortes assimetrias, eles têm uma certa dificuldade de fazer fluir o comércio intra-bloco. Então, os temas comerciais suscitaram a criação de tribunais ad hoc e, posteriormente, a criação do tribunal permanente de revisão. Existem diferenças do ponto de vista econômico entre os países, mas também eu pergunto com relação às questões de legislação. São a maior entrave, por exemplo, para o livre comércio de mercadorias? É esse tipo de questão que normalmente vai parar para decisão e julgamento no tribunal? É importante mencionarmos que, nessa construção da integração regional, vários aspectos da sociedade acabam sendo submetidos a esse processo de convergência. Então, na verdade, apesar das questões submetidas em si ao tribunal, em geral, serem questões de cunho econômico, na verdade, como pano de fundo, nós temos todo esse complexo social que envolve desde divergências normativas na internalização entre os países até, propriamente dito, a simetria em algum campo comercial, em algum campo econômico. Então, é preciso, quando se examina o direito da integração regional, a formação de um bloco como o Mercosul, nós temos em mente que é um processo longo de convergência e essas controvérsias, na verdade, são um reflexo dessa tentativa dos membros de construir um espaço comum. O doutor aborda uma questão bastante interessante, que é bem conhecida, na verdade, nos meios que lidam com o direito internacional, que é justamente o fato de que as diferenças, no caso, econômicas, muitas vezes, elas são um reflexo de algo mais profundo. São diferenças até mesmo culturais que levam à elaboração de determinados diplomas e determinados entendimentos internos a uma sociedade. Quando você coloca países tão diferentes numa mesa de negociação, particularmente a questão de direito, não tem jeito. Essas diferenças, elas vão acabar sendo colocadas na mesa. Existe uma concorrência já tradicional e histórica do arroz uruguaio com arroz gaúcho e uma resistência à entrada, por exemplo, desse produto. E como é uma questão local, os deputados estaduais acabam defendendo o produtor brasileiro. É um exemplo de problemas que nós apresentamos para o processo de integração. O Uruguai consegue um arroz de excelente qualidade a um preço mais baixo que o arroz gaúcho ou o arroz brasileiro. E, nesse sentido, a adoção de tarifas lineárias para essa área acaba prejudicando os produtores brasileiros, que buscam seus deputados estaduais e pedem que levantem barreiras. O mesmo ocorre na Argentina, o mesmo ocorre no Uruguai, no Paraguai, em relação a outros produtos. E existe um outro tipo de conflito, quando o governo Kirchner, já em 2003, pretendeu reestruturar a indústria nacional argentina, que vinha abalada há algumas décadas, começou a proteger alguns setores, o que ficou famoso como conflito da linha branca, proteger esses setores para evitar o ingresso de produtos brasileiros. É claro que existe uma tentativa diplomática de resolução das diferenças que, porventura, vão surgindo nesse processo de integração. O que acontece aí? Não há saída diplomática. Eu sou do Uruguai, o doutor Carlos é do Brasil. Eu falo assim, olha, temos um problema aqui, temos um impasse. Qual é o passo seguinte para que essa decisão, para que uma decisão seja tomada, já índice, no caso, para o tribunal? E se tem feito já algumas dessas duas décadas de integração, é tentar uma solução política. É tanto que os encontros presidenciais, às vezes, tratam de problemas menores. Mas é uma via rápida, digamos, de solução de controvérsias. É muito interessante, nesse sentido, nós vermos que o próprio protocolo de Olivos prevê tratativas diretas, obrigatórias, antes do início do processo perante o tribunal. Então, o direito, reconhecendo a realidade política da convergência dos membros e a realidade do processo de integração, que é não buscar quem está certo e quem está errado, e sim buscar o melhor interesse comum, previu, obrigatoriamente, essas tratativas diretas, que não são dispensáveis a não ser em casos excepcionais. Então, o próprio direito aí acaba aceitando essa realidade das relações internacionais de que é preciso dialogar, primeiramente, para depois, quem sabe, tentar compor um conflito por uma via heterônoma. Agora, uma questão importante nesse processo é o fato de que, às vezes, há um determinado impasse e por questões internas de cada um dos países, como falamos agora há pouco a respeito do exemplo do arroz uruguai e do arroz brasileiro. A questão vai para o tribunal. Toma-se uma determinada decisão que vai num determinado sentido. Me prejudica. Como é que fica essa questão política e social em relação às questões internas daquele país cujos produtores serão, teoricamente, prejudicados? É preciso distinguir, em termos jurídicos, nesse momento, quem está legitimado a falar perante o tribunal e de que maneira os particulares podem fazer seus interesses valerem. O protocolo de Olivos prevê a reclamação, que é algo que vem de, na verdade, previsões anteriores, perante o grupo mercado comum, que é uma via de levar aos governos algumas insatisfações. Mas, na verdade, o agente primordial e privilegiado de atuação no marco jurídico do Mercosul são os estados. Então, cabe ao governo brasileiro, reconhecendo a situação do produtor de arroz sul-riograndense, levar esse pleito perante o TPR. Como tem sido a situação do próprio Mercosul, a partir da instalação do tribunal, considerando-se que é um bloco que tem passado por muitos altos e baixos? O tribunal trouxe, em alguma medida, algum processo de pacificação nessas diferenças ou ainda é um caminho muito longo a ser percorrido? Olha, em primeiro lugar, eu considero que o processo de integração regional tem que ser visto no longo prazo. Se nós olhássemos para a situação de Brasil e Argentina, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, e a situação de hoje, os avanços são consideráveis a um processo profundo de integração em curso. E é natural que existam atritos, notadamente, na área comercial. Dizem diplomatas brasileiros e argentinos que as áreas de conflito correspondem mais ou menos a 5% do volume total do comércio do bloco, o que é relativamente pouco. Então, nós temos um avanço bastante significativo antes do tribunal, e o tribunal, ele vem aprimorar o processo negociador no sentido de resolvermos aqui mesmo, digamos, as controvérsias. Então, eu vejo com um aspecto positivo. Mas, claro, que há ainda um longo caminho pela frente. Talvez seja interessante mencionarmos que o fluxo comercial entre o Brasil e os países membros do bloco aumentou em mais de 10 vezes desde a criação do Mercosul. Isso, para nós, já mostra a importância que o bloco tem para as exportações brasileiras e para o posicionamento do Brasil economicamente no globo. E, nesse sentido, o TPR vem, num contínuo de institucionalização do bloco, como um esforço dos países membros para evitar que determinadas controvérsias ou dissidências impeçam a marcha da integração. Às vezes, nós somos acostumados a pontuar as controvérsias como pouco benéficas ou, então, como reflexos de um bater cabeças entre os membros, mas, pelo contrário, elas refletem, elas sinalizam pontos em que a integração é crucial e em que se decidiu, por esforço comum, que, naquele espaço do TPR, se poderia obter um novo patamar de integração. A nossa entrevista, ela não acabou, não. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois de um rápido intervalo, e continuaremos falando a respeito deste tema no nosso programa Direito Sem Fronteiras, desta semana. Não saia daí! Vem aí o Congresso Brasil-Alemanha de Teoria do Direito e Direito Constitucional, conceito e aplicação do direito em Robert Alex, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Informações e inscrições no site www.cedin.com.br O Direito Sem Fronteiras está de volta. O tema desta semana é o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma outra situação que é prevista e que acontece, de fato, que é no caso da utilização dos chamados tribunais ad hoc. O que seriam esses tribunais ad hoc? Em que situação há utilização desse instrumento? Quando é que há esse tipo de convocação? O Protocolo de Brasília, que é o antecessor do Protocolo de Olivos, era uma sistemática de resolução arbitral que previa a constituição desses grupos arbitrais que emitiam laudos que resolviam as controvérsias. Era um sistema precário, porém eficiente, no qual ocorreram diversos momentos de discussão e solução de problemas sérios naquele tempo. Ou seja, o sistema funcionava. Então, por que criar o TPR? O TPR veio como um esforço de institucionalização do bloco e não veio para revogar o sistema anterior, ou seja, não veio para afastar o sistema arbitral, e sim complementar. Por isso que se chama Tribunal Permanente de Revisão. A proposta é que existe uma instância que dê continuidade, inclusive jurisprudencial, ao esforço de construção do direito do bloco, a partir da qual, havendo, depois de uma solução de um grupo arbitral, um determinado descontentamento com a solução, se possibilitasse um duplo grau de jurisdição e uma continuidade na solução daqueles casos. O grande pulo do gato, vamos dizer assim, da previsão do protocolo de Olivos é o acesso direto, porque os países podem optar por não ativar o grupo arbitral e diretamente levarem a controvérsia ao TPR. E aí o TPR atua como instância única. Então, na verdade, os grupos arbitrais continuam possíveis e acontecem. Nós temos dois pronunciamentos de grupo arbitral muito interessantes, que são, no caso dos pneus remoldados e no caso das interrupções na fronteira entre Uruguai e Argentina. E, em algumas hipóteses, há o recurso ao TPR e em outras não. Então, nesse sentido, é preciso destacar que esse sistema único, diferenciado do TPR, se ajusta muito bem a essa realidade de um bloco que não deseja criar estruturas pesadas, que deseja ser leve e que, na medida da construção da integração, se possibilite a institucionalização. O caso das papeleiras, por exemplo, que teve bastante repercussão internacional, ele foi julgado por um tribunal ad hoc. Sim, houve um pronunciamento de um grupo arbitral do Mercosul a respeito da possibilidade dessas interrupções. Na verdade, o que foi levado ao grupo arbitral foi se o Estado argentino teria se omitido ao impedir, ao não impedir que ocorressem interrupções em pontes fronteiriças entre Uruguai e Argentina. E aí nós tivemos algumas alegações interessantes dos dois lados. Por exemplo, o Uruguai mencionando a importância do livre comércio para a manutenção da integração regional. E a Argentina trazendo, por exemplo, o direito à livre manifestação e a obrigação do Estado de respeitar o direito dos particulares de se manifestar acerca de uma intervenção, que era uma intervenção cara para a população da fronteira, ecologicamente questionada pelos argentinos, e de que maneira isso poderia gerar, na verdade, por parte do governo argentino, uma violação até a esse direito à manifestação. O grupo arbitral se manteve na discussão da normativa de livre circulação, apesar de, em alguns momentos do laudo, mencionar essa questão da livre manifestação. E é muito interessante que a conclusão do grupo arbitral reforça isso que a gente vem repetindo, da importância do direito como um agente de conciliação. Não é para dizer que um Estado estava certo e outro estava errado, e sim como, a partir daquele contexto, se pode construir alternativas para que essa situação não se repita, pelo menos que não haja tanta controvérsia acerca dessas comercializações, desse diálogo interfronteiriço. Falamos desse caso das papeleiras, que foi um caso de bastante repercussão, mas há outros, e que muitas vezes acaba, como o professor bem disse anteriormente, envolvendo uma outra questão, que é a dimensão política necessariamente envolvida na medida que você tem tratativas entre Estados. Esse é um caso que reflete bem essa questão. É, a questão política, ela se tornou bastante evidente, tanto no tema das papeleiras, quanto no tema da deposição do presidente Lugo do Paraguai. E são questões que podem extrapolar ao próprio controle dos Estados-partes. No entanto, a existência do TPR permite a contenção, digamos, desse conflito, dentro de um diálogo civilizado entre as partes e a superação de eventuais questões mais sérias, mais profundas. Agora, revela, por outro lado, também, que há uma dimensão política que extrapola a institucionalidade do próprio bloco. É que a questão das papeleiras, por exemplo, não pode ser tratada unicamente no âmbito do Mercosul. Isso é uma questão interessante, porque remete também a situações, muitas vezes se fala a respeito de decisões, principalmente de cortes superiores em todos os países, a respeito da questão jurisdicional, o dizer o direito, mas a questões políticas que necessariamente passam e que têm de ser tratadas por estas cortes. É a mesma coisa que acontece no terminal permanente de revisão do Mercosul, então. Sim. O problema político, ele tem sido tratado, como eu disse anteriormente, no âmbito das presidências. Mas agora nós estamos vivendo, nesses últimos meses, ou mesmo nesses últimos anos, a questão do ingresso da Venezuela no bloco, que não é passível de tratamento meramente jurídico e nem o tratamento político tem conseguido tornar o diálogo um pouco mais fluido. Mas as instituições do bloco, elas colaboram com sua flexibilidade para o bom diálogo. O que vai ocorrer nos próximos anos, realmente não sabemos. Talvez seja interessante mencionar nesse aspecto, como o político e o jurídico dialogam o tempo inteiro. O caso do presidente Lugo é um reflexo disso. Em que medida, tecnicamente, reconhecer que um membro do bloco estava suspenso poderia juridicamente refletir na formação de vontade daquele bloco para o ingresso de um novo membro. Que talvez seja um dos pontos cruciais de resolução ainda pendente no Mercosul. Porque, apesar da questão técnica estar posta, na verdade, partindo da premissa que eu venho repetindo agora no programa inteiro, de que se busca uma convergência, mais importante do que saber se o ingresso na Venezuela, naquele momento, foi jurídico ou não foi jurídico, é como o acordo de vontade dos quatro membros que já estavam no bloco permite um diálogo mais expandido com a Venezuela para que surja a integração. Porque, se isso não acontecer, se não houver vontade dos quatro em dialogar com esse quinto, na verdade, o bloco vai se dissolver. Então, tão importante quanto definir se a entrada foi legal ou ilegal, é definir como dialogaremos com esse novo membro de agora por diante. Particularmente, quando se fala em termos de direito internacional, nós temos acompanhado que, de acordo com a situação, voltamos de novo à questão política e dos interesses políticos. Como é que funciona isso no Mercosul? Não se corre o risco de ter, mais ou menos, alinhamentos específicos que levam com que o interesse político seja o principal norte, no caso de alguma decisão? Isso já acontece? Isso não se confirma pelos laudos. O esforço é sempre da busca do consenso. Uma decisão como essa, ela tem que parecer legal e legítima para que os membros do bloco possam acatá-la e, assim, prosseguir. Há uma previsão jurídica, por exemplo, de executoriedade, que é de trazer um caso de novo ao bloco por excesso de medidas. Por exemplo, as medidas que foram determinadas, não foram cumpridas ou são cumpridas em excesso. Então, por favor, o tribunal se pronuncie novamente sobre se a obediência ao laudo se deu de forma consentânea com o que vocês disseram. Mas o principal esforço nessa convergência é um esforço político. É um esforço de fazer com que aquele laudo seja um patamar de construção de integração. Na questão da deposição do presidente Lugo, ficou evidente a dimensão política da ação do Brasil, Argentina e Uruguai. A legislação paraguaia permitia a deposição, não houve nenhuma violação das regras do jogo. O que ocorreu é que aquele presidente perdeu sua base de sustentação parlamentar. Aí caiu por causa disso. Mas o Brasil e o Argentina e o Uruguai não apenas suspenderam o Paraguai, como aproveitaram aquele momento para promover o ingresso da Venezuela. Talvez seja interessante mencionar que houve, quando saiu o laudo das medidas de urgência, na verdade o que houve foi um pronunciamento do TPR de urgência, literalmente, em razão da iminente suspensão do Paraguai como membro. Mas há um ponto do laudo que foi de convergência e unanimidade, que foi o reconhecimento pelo TPR que o protocolo de Ussuaia compunha a normativa originária do bloco. O protocolo de Ussuaia é a previsão da cláusula democrática do Mercosul. Ele estabelece que a continuidade democrática é requisito essencial para integrar o bloco. E é importantíssimo que nós tenhamos uma instância como o TPR dizendo que é jurídico e é justiciável. Nós podemos atuar aqui nessa esfera de continuidade democrática. Na verdade, nisso ganhamos todos, porque surge uma possibilidade de debate sobre de que maneira a democracia faz parte da integração regional. Se um tribunal adoc é para o momento, há aquela formação para o julgamento de uma determinada causa, qual é a estrutura existente do tribunal permanente de revisão do Mercosul? Como é a composição? Bom, o tribunal é composto por cinco membros. Quatro membros são membros vinculados a cada um dos Estados-membros e um quinto membro é um árbitro de... é um juiz, na verdade, de conciliação. É um juiz comumente escolhido e a existência desse quinto membro vem da própria obrigação do par. Então, o número é par, fazer o quê? Temos que encontrar uma alternativa. Essa estrutura espera-se que seja submetida em pouco tempo à modificação. Primeiro, em razão do ingresso da Venezuela. Segundo, em razão da Bolívia já haver assinado um protocolo de adesão, que está em processo de ratificação, permitindo que nós possamos projetar num horizonte temporal não muito longo o ingresso do país. Doutor Lucas, há um ponto específico que interessa, inclusive, particularmente aos advogados, que é o fato de que, em 2002, o Supremo Tribunal Federal regulou a questão das chamadas opiniões consultivas. O que significa isso? Bom, a opinião consultiva é uma via para que os particulares possam obter um pronunciamento do Tribunal Permanente de Revisão acerca de um ponto controvertido da normativa do Mercosul. Essa regulamentação veio no Regimento do Supremo pela emenda regimental 48 e a previsão da opinião consultiva é relativamente simples. As partes ou o juiz de uma causa que envolva o direito do Mercosul podem remeter ao Supremo, que faz um juízo de admissibilidade dessa opinião consultiva, o ponto sobre o qual deseja uma manifestação do TPR. O Supremo, entendendo que é pertinente e estão observados os pressupostos para a admissão daquela opinião consultiva, remete ao Tribunal. O Tribunal emite um parecer, e é um parecer, não é vinculante, mas é um pronunciamento dessa instância do Mercosul sobre qual a interpretação que deve ser dada aquela norma. E, nesse sentido, um caso concreto, em trâmite, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em São Paulo, pode receber um pronunciamento do TPR e ter um norte para a construção dessa normativa comum. Isso pode acontecer desde um caso da Argentina até um caso do Brasil, um caso do Uruguai. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. O tema sempre volta, né? A questão relacionada ao direito internacional. O nosso programa Direitos Sem Fronteiras acompanha essas questões. Eu gostaria de agradecer a participação em mais uma edição do nosso programa ao doutor em Relações Internacionais Carlos Vidigal e o advogado e mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional Lucas Chaves. E você pode ajudar a fazer o programa mandando a sua sugestão para a nossa equipe. O endereço é o direitosemfronteiras.stf.jus.br Para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br A gente se encontra na próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto